Estamos na FEMUR 2016 e ao lado do Wendel, da Mandioquitos, o verdadeiro sabor que alimenta. A Praça de Alimentação este ano, 2016, está a cargo da Mandioquitos. Primeiro dia já um grande sucesso, não Wendel? Um sucesso. A gente nem esperava tanto assim de clientes que venham atender assim na Praça de Alimentação. Só uma expectativa muito enorme, o pessoal gostou e tal, um atendimento muito esperado que eu esperava da minha equipe. Assim, a gente esperava uma coisa, a gente fizemos maior do que esperava, pra atender todo mundo, pra sair tudo perfeito. Ou seja, segunda-feira, primeiro dia da feira, um grande sucesso, sucesso total. Todo mundo veio visitar aqui o stand seu aqui, a sua empresa Mandioquitos, que serviu aí todos os expositores da FEMUR 2016. O primeiro dia, então, sucesso absoluto. Graças a Deus aí, tivemos a presença de alguns vereadores aí da cidade de Jubá, até de Guidoval, marcando presença aí, dando uma preferência na Praça de Alimentação nossa aí este ano. E realmente este ano está muito bonito. Vale a pena você prestigiar, você vir até a FEMUR e conhecer a Praça de Alimentação, que este ano está a cargo da Mandioquitos. Wendel, queria que você fizesse um convite a quem está te assistindo agora, em Minas, em todo o Brasil, para que, vindo à feira, passe por aqui. Passe aqui. Estou esperando vocês aqui. Sexta-feira, depois das seis horas, vai estar aberto ao público. Quem quiser vir visitar, fazer a gente uma visita aí, estamos esperando todos vocês. É o que disse o presidente. A feira vai até sexta-feira, mas a partir de sexta-feira, a partir das 18 horas de sexta-feira, ela estará sendo estendida também para o público final. Aquele que está em casa agora e que não é lojista, mas que pode vir para a feira para conhecer a beleza que está aqui a FEMUR 2016. Wendel, parabéns a você, a família Mandioquitos, a sua mãe, todo o pessoal. Este ano também, a sorveteria gelada também está com vocês. A sorveteria delícia gelada, o café clube, a gente juntou para fazer uma parceria aí, para dar um sucesso e uma expectativa avançada para o pessoal atender na excelência aí, todo mundo, para sair um atendimento qualificado e uma qualidade nos produtos. Ok. Este é o Wendel. Mandioquitos, a praça de alimentação da FEMUR 2016. Você está assistindo pela Web TV Minas, o programa Fala Cidade, com Vicente Mota.